No Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, nós estudamos essas transformações que têm ocorrido no mundo e no Brasil, a partir de diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista que se organizam nos diferentes cursos, nos vários cursos que nós temos em nosso Instituto, o nosso curso de História em período integral, os cursos de Ciências Sociais com suas diferentes modalidades, Antropologia, Ciência Política, Sociologia e o nosso curso de Filosofia. Ou seja, enxergamos a realidade, vemos as transformações nesses cursos a partir de diferentes pontos de vista. Mas os problemas com os quais lidamos, eles costumam ser geralmente os mesmos e dizem respeito àquilo que nós somos, aquilo que o mundo é, aquilo que a sociedade brasileira é e as transformações pelas quais este mundo e esta sociedade passou nos últimos anos. As perspectivas profissionais para os egressos são das mais variadas. Tradicionalmente, nós temos uma forte ênfase na formação de pesquisadores, alunos que depois vão se encaminhar para o mestrado ou doutorado dos mais diversos programas que estão sediados no nosso Instituto. Brasil. Mas também as perspectivas profissionais têm se alterado ao longo do tempo e novas possibilidades têm se colocado. Os nossos egressos hoje trabalham em ONGs, trabalham em institutos de pesquisa privados, trabalham em enquetes e pesquisas de opinião pública, trabalham em arquivos e museus, trabalham na imprensa, trabalham no âmbito governamental, seja nos âmbitos ministeriais, da gestão pública, como também nas assessorias parlamentares. Ou seja, há uma diversidade bastante grande de possibilidades profissionais e esta diversidade tem, com o tempo, aumentado, crescido. Nós temos explorado bastante isto no nosso Instituto, mostrando aos nossos alunos aquilo que existe à disposição para eles enfrentarem a vida após a realização do seu curso de graduação, seja no nível de bacharel, seja ao nível das licenciaturas. Legenda Adriana Zanotto